South Park Snow Day é um novo jogo do South Park que saiu Que, cara, esse vídeo aqui seria uma review, sinceramente Mas eu peguei na metade do jogo e falei Cara, pra mim não dá, eu vou parar com esse negócio E vou dropar por enquanto o jogo Vou esperar um amigo meu que comprou pra jogar em colo Pra ver se a experiência fica menos pior Porque esse jogo me decepcionou bastante Eu sei que o Snow Day já não era um jogo que a princípio chamava a atenção da galera Só que ele foi pior do que eu imaginava, né? Vamos comentar dele aqui Deixa o like, se inscreveu no canal e vem comigo pro vídeo Bem, eu queria muito e eu ainda quero Uma continuação dos jogos do South Park Como foram os publicados pela Ubisoft E até foram feitos pela Obsidian também Que é o Stick of Truth e o Fractual But Whole Que eles são extremamente excepcionais pra mim No quesito exploração, no quesito de apresentar novidades na gameplay No quesito de apresentar personagens, história As partes engraçadas é outra parada, né? E eu sempre quis isso E eu achei que por ser a mesma equipe Embora não está sendo publicado pela Ubisoft e pela THQ A gente teria um pouquinho disso no Snow Day Mas ele não tem basicamente nada do que brilha nos jogos do South Park Eu entendo que é uma proposta diferente E não tem problema, mas Ele não tem literalmente quase nada que brilha ali Até no quesito história e, assim, comédia por enquanto Então, assim, o que acontece? O Snow Day, ele é um jogo que Primeiro, ele não tem uma história original, né? Assim como a gente tem o Stick of Truth Que foi pro Fractual But Whole que mudou De um negócio RPG medieval, né? Pro negócio mais super-heróis Aqui não, aqui ele segue a mesma linha do Stick of Truth Então, são os personagens voltados ali Pro mundo da magia ainda, né? A gente tem o Cartman no estilo dele de mago Enfim E acontece que o jogo começa ali, né? Em 2D Que é bem legalzinho Que tá tendo uma tempestade em South Park E o Cartman, sendo o Cartman, né? Apesar de várias tragédias que aconteceram com essa nevasca Ele tá torcendo pra eles cancelarem as aulas Porque tá nevando muito, né? E o Cartman acorda de madrugada Ela fala Mãe, será que cancelaram a aula? Aí ela, não, a gente vai descobrir amanhã Tipo, ele nem aí pras tragédias que tá acontecendo E no fim, cancelam a aula Então ele fala Opa, é o dia de brincar E aí começa o mundo do Snow Day, né? Você é um New Kids A criança novata Ali que tá presente em ambos os jogos Você customiza o seu personagem Você é jogado Então no mundo ali de Snow Day, né? E aqui já temos as mudanças claras Que é o combate O combate do jogo Ele é um jogo de ação Meio que Não sei se dá pra chamar de beat it up Um hack slash ali Esmaga botão Uma mistura também com elemento de cartas Com um sistema de cartas Meio... Eu não sei se eu posso chamar de um roguelike Aquele sistema que quando você começa as missões Ele te dá algumas cartas que te dão passivas ou habilidades Elas são meio aleatórias E conforme você vai progressando a missão Você pega mais cartas ali Mas você não tem esse conceito de você ficar morrendo e voltando Então é mais um elemento de progressão mesmo As cartas do jogo Até aí tudo bem Porque o Stick of Truth pro Fracture But Whole Eles mudam também Ali o sistema Embora ambos sejam por turnos Eles mudam o estilo de turnos Aqui mudou pra um jogo de ação Até aí, beleza, né? Tranquilo Dá pra mudar isso daí E aproveitar ainda Só que o estilo do jogo é totalmente diferente Não esperem um jogo de RPG Do estilo que são aqueles Onde você vai ter a cidade pra explorar Onde você vai ter NPCs Situações engraçadas Nem nada do tipo Aqui ele é um jogo estilo Marvel Avengers Estilo o jogo do Esquadrão, por exemplo Um jogo... Eu não sei se ele chega a ser como serviço Porque até agora eu não vi nada sendo vendido Assim, absurdos, né? Pode ser que quando lance, venda Mas ele é um jogo nesse estilo de você Fazer missões em co-op Um jogo focado em co-op Então você tem cinco missões Que até onde eu vi são tudo... São apenas cinco missões realmente o jogo O jogo, a campanha demora umas quatro horinhas Pra você terminar cinco horinhas, né? Eu tô na terceira pra quarta missão Foi onde eu dropei o jogo Então eu tô um pouco depois da metade E... Esse jogo aqui Ele tem nesse estilo de missão Você entra na missão E você vai fazer a missão até o final No final vai ter um boss Geralmente um boss ali Um personagem do jogo E... Acabou a missão, né? Então essa daí é a estrutura E o combate do jogo Mesclando com as cartas Você tem uma carta Ultimate ali Que você... Ela é bem aleatória também E você invoca ela De formas limitadas Durante aquela partida E acabou, né? E você tem um arsenalzinho de armas Mas muito limitado Né? Entre... Você pode escolher entre Três armas de curta distância E três de longa distância Então você pode escolher Uma espada escudo Um machadão E duas adaguinhas E longa distância Que você utiliza junto Com essas armas de curta distância, né? Que é o arco e flecha O cajado E acho que é a varinha Porque eu achei o combate de longa distância Bem ruimzinho Então basicamente eu usei bastante Do ataque corpo a corpo E você tem upgrades São umas coisinhas mais Roupinhas Que você pode comprar ali Com o dinheiro do jogo e tal Né? E... E umas coisinhas secundárias ali Que você pode fazer Mas o núcleo do jogo É basicamente esse aqui, né? Então não tem nada de... É só entrar e fazer missão Não tem nada de... De um jogo do South Park Dos últimos ali Feito pela Ubisoft E eu quero falar de dois grandes problemas Nesse jogo aqui O primeiro grande problema Que foi o porquê Eu dropei ele O porquê eu não consegui chegar E eu tô esperando pra jogar Pra ver se ele fica um pouco mais divertido Porque tem aquela história, né? Por mais que o jogo seja ruimzinho Com amigos Ele tende a ser mais divertido E basicamente O jogo é enjoativo É chato demais Todas as missões São literalmente A mesma estrutura Você entra na missão Você escolhe as cartinhas Tipo especial E uma cartinha Que você vai começar No meio da missão Você pode escolher outras cartinhas ali E é você andar Coletar pontos Ah! Você tem três coisas Pra fazer nesse cenário Você vai até lá Luta, luta, luta Faz um negocinho Ou ignora os inimigos Faz um negocinho Luta, luta, luta Vai pro outro ponto E luta, luta, luta Faz outro ponto Tipo tem um lá Você tem que ligar três geradores Então você luta Liga três geradores Você passa pra próxima fase Aí a próxima fase Você tem que derrotar Os inimiguinhos ali Né? É... Pegar Ligar uns faróizinhos ali Com fogo São cinco Enquanto você enfrenta o inimigo Sai e vai pra próxima Aí a próxima Você luta com inimigos Vai até o outro ponto Né? Pra fazer coisa X Luta com mais... Enfim É extremamente raso É raso Na terceira missão Eu já não tava aguentando Mano Isso aqui é insuportável Tá muito chato O combate não tem tanta variação Né? As coisas que tem no combate Algumas habilidades que você tem Também que são oito habilidades Que você pode equipar Elas são sem graças Elas não são nada demais Assim O combate não é das melhores coisas É muito simples Esmagar botão ali Ou defender Se você estiver usando espada e escudo E os inimigos São bucha de dano Que você fica macetando o botão Pra drenar o HP deles Enquanto você tem que fazer o objetivo Vai vindo vários inimigos E é isso, cara É muito chato Achei muito chato Muito jogativo o jogo É... Infelizmente ele não tem um atrativo Tipo ele... Ah, a missão 1 é muito diferente Da missão 2 Que é muito diferente da 3 Apresenta várias novidades Mecânicas diferentes Não, é tudo igual Com uma forma diferente Mas você sempre tem Faça essas três coisinhas Faça aquelas quatro coisinhas É, teve uma lá que tinha o Range ali Né? Que é um personagem legal Aí você tinha que tirar o Range do gelo Você tinha que ir lá pegar a chave A gasolina Pra ligar o caminhão E tirar o Range Que aí ia abrir uma portinha E no final você tem a fase Que você tem os chefes Né? Como eu fiz Três e meio Eu enfrentei dois chefes E os dois chefes são chatos Assim Ruins de lutar Porque eles parecem que são feitos Pra você não conseguir acertar eles Você chega perto deles Eles vão pra uma outra área Ou expandam uma skill Que eles não deixam você acertar Isso é chato É... Os dois aconteceram isso E a luta parece que demora Porque é difícil de você chegar até o chefe É muito estranho Né? Porque não é uma questão de você desviar E você... Conseguir com habilidades Não, você chega perto do chefe Ou o chefe levita Ou ele pula pra uma outra área Nossa É complicado Então assim O combate não é grande coisa Pra chamar a atenção É um action Ok E a estrutura das fases É extremamente enjoativa do jogo Então não tem como pra mim Né? Depois que você tem um padrão De diversão Do Stick of Truth E da Fena Que é a mão da força Né? O Fracture But Roll É... Tanto na narrativa Extremamente cônica Personagem E no combate Que é legal Né? Mesmo sendo por turnos Que muita gente não gosta Ele é muito legal Esse aqui Nossa É um downgrade muito grande Em relação àquele jogo Eu entendo que a proposta é diferente Mas ainda assim Você não sente que tem É... O carisma que tem Em questão dos próprios personagens Em questão das piadas Né? Tem um momento ou outro Que é engraçado Cartman sendo Cartman O começo É interessante a cutscene do começo Mas... Cara Fora isso Né? Entre as missões ali Eu achei muito Sem graça Não tem um tom de comédia Muito legal E zoeiro Que o South Park tem As situações Então assim Esse foi o motivo Que eu parei de jogar Esse jogo Eu não consegui Mesmo ele sendo muito curto Eu falei Cara não Eu tenho outras coisas pra fazer Eu vou jogar outras coisas Né? Eu tenho Posso adiantar outras coisas Mais legais De conteúdo Não vou ficar jogando isso aqui Né? Vou esperar um amigo Porque aí talvez possa ser mais legal Mas é isso E o outro ponto Que eu preciso falar Que... Nossa Nossa mano Isso aqui me pegou De uma forma Que... É a dublagem desse jogo Né? Me desculpa Dubladores desse jogo Eu sei que a culpa não são Desses dubladores Provavelmente É culpa da direção ali Né? Ou até do próprio estúdio Que escolheu E... Cara Se isso aqui tivesse com a Ubisoft Eu tenho certeza que isso não aconteceria Porque a Ubisoft pode ter vários defeitos Mas uma coisa que ela é boa É na localização aqui pra gente Ela localiza legal os negócios Né? É... Eu não sei se já existe o caso De que ela errou muito Na localização Mas recentemente As localizações delas São boas Eles funcionam bem As propagandas E tudo em português E eu duvido que a Ubisoft Iria errada nisso aqui Porque eles contrataram A equipe de dublagem Que muitos falaram pra mim Que é a mesma do filme Do Terrence and Phillip Né? Que eu peguei pra conferir E realmente parece Eu estranhei muito Que eu vi muito esse filme Do Terrence and Phillip Eu já assisti 300 vezes o filme Mas todas foram em inglês Porque eu acho que na época Nem tinha dublagem Quando eu vi esse filme Ou se tinha Acho que foi só pra receber Enfim E eu estranhei muito Vendo esse filme dublado E eu acho que é a mesma equipe Porque as vozes são horríveis Em relação ao personagem Teve muita gente achando Que era inteligência artificial As dublagens Porque elas soam estranho Né? Eu vou deixar um trechinho Pra vocês verem a voz do Katma Se liga aí E daí Vai perder do mesmo jeito Vai ter que chupar As minhas bolas Mas dez Igual ao Caio É o que a gente vai ver Na linha de frente Pode apostar Eu te vejo lá Seu bosta Tá Isso aí era mentira Mas eu vou ficar lá atrás Lançando feitiços Pra proteger vocês Pois é E assim Em inglês Ela é a original É a dublagem oficial Em português Eles escolheram isso Eu não sei se foi por causa De dinheiro Porque foi uma equipe Mais barata Pra dublar Eu não sei Mas Você vê que Principalmente o Katma Que tem uma voz bem caricata Bem carismática Embora a animação Original do Softprite Tenha trocado Os dubladores A dubladora do Katma Trocou por exemplo Eles ainda mantém Aquele estilo de voz Eles tentam manter Pro Katma E aqui o Katma Soou como um bobalhão É horrível E contando com isso ainda Há discrepâncias Na tradução das cartas E na dublagem Porque antes de você começar Uma partida Você escolhe as cartas Você e o inimigo E o inimigo Quando ele joga a carta na mesa Ele lê qual carta ele jogou Só que ele lê a carta E ela não bate com o título Da carta Então foram traduções Feitas por equipes diferentes Um traduziu a carta E o outro Traduziu a dublagem Deve ter sido a direção De dublagem Que fez isso Então você ainda tem Essa discrepânciazinha Na dublagem O que é algo ameno É não tão absurdo Mas é muito intancável Pra mim Eu não consigo jogar Esse jogo dublado Com esta dublagem Depois que você tá acostumado Com a dublagem clássica Original ali E depois de ter jogado Os dois últimos jogos De South Park Que são O último no caso Que o primeiro não era O último South Park Com a dublagem Aí em português O Jimmy cara Ele praticamente não gagueja Eu não vi o Jimmy gaguejar quase Pô você tem ele falando Quer chegar naquele lugar Rápido No Fractual But Whole Isso aqui cara Não tem quase Então assim Eu sou muito fã Do jogo de South Park Então eu acho que eu senti Muito mais Eu gosto muito de South Park Então acho que eu senti Muito mais Então A dublagem cara É um ponto extremamente Negativo nesse jogo Esse é um caso De que assim Talvez a dublagem Seria descartável Se tivesse Ou não tivesse Eu não sei Eu acho que pro cara Que não assiste Tanto Ele não vai se incomodar Tanto Então vai ser uma feature boa Então eu acho que É melhor ter nesse nível Do que não ter Mas É melhor ter Bem feita Do que ter nesse nível Então É um ponto que também Nossa me pegou demais Cara A dublagem desse jogo Quando eu vi Eu fiquei rindo Porque Eu não tava muito acreditando Naquilo ali Era muito engraçado Então guys Basicamente esse daí O Snow Day Ele é uma grande decepção Assim grande decepção Eu também acho que é uma palavra forte Porque eu acho que ninguém Tava esperando muito desse jogo É Mas Em relação aos outros jogos Eu esperava um pouquinho mais Talvez Né Até por ser a mesma equipe Eu esperava Ah Eles vão fazer um negócio diferente Beleza Eles vão fazer um negócio diferente Mas eles vão fazer Pelo menos No estilo que eles fazem Ali Engraçado E tal E não Não foi isso Pelo menos o jogo Ele se reconhece Como um jogo mais simples Ele tá sendo vendido a 88 reais Na nuvem Por exemplo Né Se você Ainda for comprar Vou deixar o link aí Né Falando extremamente mal Desse jogo E nos consoles Tá 150 e pouco Assim Então Eu não sei É barato Né Ele pelo menos se reconhece Como um joguinho baratinho Acho que é 30 dólares O valor dele O que é menos pior Mas Ainda assim Cara Pelo tempo de gameplay E pela repetição Tem jogos mais legais Com esses valores Até co-ups Pra você jogar Então não sei se eu consigo Recomendar esse jogo não Viu Mas é isso Infelizmente É um jogo que deixou Muito a desejar Assim pra mim Né Eu esperava Não esperava tanto Mas eu esperava talvez Não tão menos Quanto foi isso aqui É E é isso Espero que você gostou desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau, tchau